Vamos para fazer agora sim o nosso segundo intervalo, vamos finalizar esta parte novamente com esse excelente intento e que é responsável juntamente com o José Hortense pela gerência deste espaço e eu aproveito a ocasião para aqueles que puderem visitar à sexta-feira se nós já sabemos que também temos que ir aos outros lados, mas quando se lembrarem apanham o cabo na sexta-feira. Minhas senhoras e meus senhores, para finalizarmos esta nossa segunda parte, o nosso aplauso para Conceição Tabás. Maldito! Maldito! 2º Se os meus olhos te não vissem, talvez sim, sorrissem e não chorassem por ti. Se os meus olhos te não vissem, talvez sim, sorrissem e não chorassem por ti. Malditos beijos que eu dei, esses beijos que eu guardei, para te oferecer com calor. Beijar quem nos faz sofrer antes por ti, sem saber o que é um pés-de-amor. Beijar quem nos faz sofrer antes por ti, sem saber o que é um pés-de-amor. Malditos beijos que eu vos vivi, por ti que eu não esqueci, mas que eu não posso esquecer. Maldito o meu coração que sofre esta maldição que eu deixo de crer. Maldito o meu coração que sofre esta maldição e não deixe de crer. Maldito o meu coração que sofre esta maldição e não deixe de crer. Maldito o meu coração que sofre esta maldição e não deixe de crer.